Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Denise. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva pra me ajudar, pra acompanhar os vídeos aqui comigo, a minha história de tentante, a minha vida e minha rotina. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês, assim, de um assunto complicado. Vim falar pra vocês coisas, assim, que o tentante, o casal tentante escuta, nós como tentantes, que a gente não deveria escutar, né? Então são coisas que não se deve falar pra um casal tentante. Eu como tentante já escutei muita coisa, muita, muita coisa. E a gente tem que estar muito bem psicologicamente pra não deixar esse tipo de situação afetar a gente, né? Nos afetar. Vou, então, falar pra vocês aqui algumas coisas que eu já escutei, outras que algumas tentantes já me falaram que escutaram. Eu até anotei aqui, ó, no caderno, pra não esquecer de falar nada. Então, bora pro vídeo. A primeira coisa, gente, que eu já escutei, e eu tenho certeza que você tentante já escutou também. Você é muito ansiosa, por isso você não engravida. Gente, eu já escutei tanto isso, mas tanto, 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 tanto. Sim, já ouvi falar que a ansiedade atrapalha, mas, gente, pra quem tá tentando há muito tempo, isso realmente, no início, deve sim atrapalhar um pouco. Mas pra quem tenta já há tanto tempo, eu tô há cinco anos tentando, vocês acham mesmo que é por causa de ansiedade que eu não engravido? Vocês acreditam que seja isso? E mesmo que seja pouco tempo, gente, não é legal a tentar escutar isso. Não é. É muito chato você escutar isso. Ah, então quer dizer, ah, ela me falou que eu tô ansiosa, não vou engravidar porque eu tô ansiosa. Então eu não vou ficar ansiosa porque eu vou engravidar. Não é simples assim, gente, não é. Quem é tentante cria uma expectativa, cria uma ansiedade. É normal. É claro que o excesso, tudo em excesso atrapalha, gente, tudo. Não só ansiedade, qualquer coisa em excesso atrapalha, é ruim. Então, essa é a primeira coisa que eu já escutei, tenho certeza que você também já escutou. E é bem difícil, é bem chatinho de escutar, né? A segunda coisa. Quando vem o bebê? É, gente, casou tem que ter filho. O povo acha que é assim que funciona, mas não é, né? E muitas das vezes a pessoa é tentante, a pessoa tá tentando engravidar e aquela pessoa não sabe. E acaba, né, afetando de certa forma. Então, gente, se você encontrar um casal recém-casado, ou que já é casada há muitos anos, não quer dizer que a pessoa não tem filhos, que ela quer ter filhos. Muito casal não quer ter filho, é normal, isso é natural também, né? E quer viver a dois. Mas, ninguém tem nada a ver, sabe? Eu acho que o casal tem que viver entre o casal. Ninguém de fora tem a ver se a pessoa quer ter filho, se a pessoa vai ter filhos. Se a pessoa quiser falar, outros 500, né? Se a pessoa quiser contar, falar, tudo bem. Mas tem gente que cobra como se tivesse obrigação de ter filhos. Essa é uma coisa que eu já escutei, eu tenho certeza que você tentante também já escutou. Terceira coisa, que eu já escutei muito também, gente. O problema é com você ou com o seu marido? Ou já perguntaram também, pode ser que pergunte pro marido, né? Ah, o problema é com você ou com a sua esposa? Gente, o problema é dos dois. A dificuldade é dos dois, entendeu? Não existe problema comigo ou problema com o meu esposo. Pode ser que, ah, eu tenho ovário policístico, é isso que dificulta. Mas o problema é dos dois, entendeu? E muitas das vezes isso é muito difícil de falar. Mesmo que pra mim ou pro meu esposo, se fosse algo com espermograma, seria difícil pra ele falar. Enfim, seria complicado tanto pra mim quanto pra ele. Enfim, tem pessoas que falam, normal, eu já contei aqui pra vocês toda a dificuldade que eu tenho, enfim. Mas, gente, o problema é dos dois. Não convém ficar falando ou perguntando, sabe? Esse tipo de coisa. Eu sei que muitas pessoas não perguntam por mal. Todas essas questões que eu coloquei aqui, gente, eu sei que muitas pessoas não perguntam por mal. Às vezes a pessoa é na inocência mesmo, acontece, é natural. É claro que muitas pessoas não perguntam na inocência, né? Vocês estão entendendo. Existem casos e casos. Não podemos generalizar. Mas várias pessoas não perguntam na inocência, né? Eu sei que muitas pessoas me perguntam certas coisas na inocência mesmo pra saber ou porque a pessoa não conhece como é o casal tentante, é o que as pessoas passam, o que um casal tentante passa. Eu sei que muitas pessoas não passaram, então a pessoa não sabe. Então é natural, né? É natural. É, isso eu já escutei algumas vezes, gente. Vocês não conseguem engravidar, então por que vocês não adotam? Tem tanta criança precisando de amor, por que vocês não adotam? É, e teve pessoas já que falaram que é egoísmo eu querer ter um filho, tentar e não conseguir, e não adotar. Eu já escutei que é egoísmo. Gente, mas quem, o casal tentante, ele quer gerar, né? Eu falo por mim e por tentantes que eu conheço. A gente é tentante porque a gente quer gerar. Eu já contei aqui no canal o meu desejo, o desejo do nós como casal, né? Eu e meu esposo de um dia, quando a gente tiver condições, quando a gente tiver estrutura pra isso, adotar uma criança. Mas nós queremos ter essa experiência de gerar. Nós queremos ter um filho fruto do nosso relacionamento, do nosso amor, da nossa união. Muitas pessoas não entendem. Mas muitas, claro que entendem. Essas pessoas que falam esse tipo de coisa, gente, não falam na inocência, na minha opinião. Então, eu sei que muitas pessoas falam naturalmente assim, Ah, você não consegue, adota uma criança. Na inocência, mas tem pessoas dessa forma que eu já escutei, não é na inocência, é pra machucar mesmo. Enfim, não diga isso, gente, pra tentante. E se for dizer, pra poder dar um conselho, ah, de adotar uma criança, falar com carinho, com jeitinho. A gente sabe a diferença de uma coisa e outra. Outra coisa que eu já escutei, assim, de tentantes. E até comigo já aconteceu, tá? Você não se acha muito nova, ou você não se acha muito velha pra engravidar. Eu não tenho a aparência da idade que eu tenho. E muitas pessoas, quando eu... Assim que eu criei o canal, muitas pessoas me questionaram. Nossa, mas você é muito nova pra engravidar. E, gente, mesmo que eu fosse nova, se é o meu desejo, se é o que eu quero, se eu tô bem com o meu esposo, com o meu companheiro. Se é o nosso desejo, que mal tem, que problema tem nisso? A idade da pessoa tem muito preconceito quanto a essa coisa de idade, né? Ah, você já tem mais de 40 anos, pra que você quer engravidar? Gente, pra quê? Cada um sabe da sua vida, sabe o que quer, o desejo, enfim. E outra coisa também, referente à idade que a gente escuta, é... O tempo tá passando, né? Depois dos 30, fica mais difícil engravidar. Já escutei também. Gente, com certeza, o tempo vai passando, fica mais difícil. Mas não é algo que a gente quer escutar, né? É bem chato de se escutar. E é algo que não tem necessidade de falar também. Pra um casal tentante, pra uma pessoa que já tá tentando há muito tempo. E mesmo que esteja tentando há pouco tempo, é o nosso desejo, é a nossa vontade, é o que a gente mais quer. Então, escutar certas coisas é algo que machuca. E é como eu disse no início do vídeo, né? Você tem que estar muito bem psicologicamente pra não deixar te afetar. E, de certa forma, mesmo bem psicologicamente, acaba afetando um pouco, sim. E outra coisa também, né? É... Você precisa emagrecer pra poder engravidar. Eu já escutei muitas meninas já que me falaram isso. Ou então, você precisa engordar, você não tem vitamina, você é muito magrinha, você é isso, você é aquilo. Gente, é cada coisa, né? Que a gente escuta. Ah, eu escutei muito, gente, essa. Curte primeiro o seu casamento. Ai, curta o seu casamento, depois você pensa em ter filhos. Nós casamos em 2014 e no final do ano de 2014 nós começamos as tentativas, em setembro. Já tem cinco anos que nós tentamos engravidar. E eu escutei muito. Ai, porque você não curte o seu casamento primeiro. Ai, curte o seu casamento primeiro. Gente, é... Nós já estamos juntos há dez anos. E sempre foi meu sonho ser mãe. E meu marido também tem o sonho de ser pai. Ele sempre quis ser pai. E se é algo que a gente quer, por que a gente tem que esperar ou curtir o casamento? Se a gente tá bem, se é o que a gente quer, se é o nosso desejo. Claro que vai ser mais difícil, vai ter... A gente tem que ter tempo pra criança, vai ter mais tempo pra criança do que a vida a dois. Mas é o nosso desejo. Então não tem por que eu querer curtir uma coisa. Se o que eu quero é ter um filho, se eu quero aumentar minha família. O seu marido não te cobra um filho? Quem já escutou essa? Eu já escutei também. É um casal pra viver os momentos de dificuldade juntos, momentos de alegria. São todos os momentos juntos. Então não tem que ter cobrança numa vida de casal tentante. O problema é dos dois. Os dois tem que resolver juntos. Os dois tem que se apoiar. Os dois tem que se unir pra conseguir alcançar esse objetivo. Último, e não menos importante, mas, gente, tem muito mais coisa, viu? Já escutei muita coisa, mas se eu for falar tudo aqui, fica muito longo. Mas, enfim, é mais pra vocês verem mesmo assim o que mais a gente escuta. Que você tentante provavelmente está me entendendo aí. E a última, então, é... Coloca nas mãos de Deus que vai dar certo. Gente, não é porque eu tô tentando há cinco anos que eu não consegui, que eu não coloquei nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. E eu entendo que é no momento certo. É na hora que Ele quiser e não na hora que eu quero. Entende? E muita gente não entende isso. Não é porque eu não consegui que eu não coloquei nas mãos de Deus, gente. Falando novamente, muita gente fala não por mal. Fala por bem e ainda como conselho, sabe? Coloca nas mãos de Deus que vai dar certo. Mas, muitas pessoas não falam desse jeito. Falam como se você não tivesse colocado nas mãos de Deus. Por isso que não deu certo. Eu já escutei algumas pessoas falando que se eu tivesse colocado nas mãos de Deus, eu já tinha conseguido. Entendeu? Mas não é assim que as coisas funcionam. Eu, como evangélica, sei que é no momento de Deus e eu tenho que esperar o momento dEle, esperar a hora certa. Não quer dizer que se não deu certo é porque eu não coloquei nas mãos de Deus. Entendeu? Não tem uma coisa a ver com a outra. Já escutei isso e eu tenho certeza que você também pode ter escutado isso. Enfim, gente. Essas foram algumas frases que a gente escuta. O casal tentando te escuta. E deixa aí nos comentários se tem alguma coisa aí que vocês já escutaram pra compartilhar comigo, pra gente trocar experiências aí, conversar um pouquinho sobre o assunto. Deixa aí que eu quero saber. Algo que você escutou assim, que te chateou, que você achou um absurdo. Enfim. Gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra me ajudar, então. Deixar o like no vídeo. E é isso, gente. Um super beijo. Vai lá no meu Instagram também pra me acompanhar lá. Vou deixar na descrição do vídeo. E aqui também na telinha pra vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.